é isso que está chovendo ai pessoal mostrando para vocês amanheceu chovendo aqui, muita chuva apesar disso está a noite toda chovendo ai sem parar na caixa ai, está na lei da telhado, já encheu para derramar lá, muita chuva da cozadeira acho que estava seco, já encheu ai a chuva bate na suede da barba, ai precisa a água, saindo na caixa ai lá no fundo está as mandaçaes, elas não moem eu tô falando Zabele manda feite. A água do telhado cai mais perto. Passando aqui pra vocês, olha o que que eu encontrei aqui, eu vou mostrar pra vocês, a lesma do seu casulo. Ela tá carregando seu casulo na torça, agudada no corpo aí. Tá andando dentro da água, da porta d'água. A água do telhado cai mais perto. Maravilha, ainda tá chovendo aqui. Aqui tem um pé de primavera. A água do telhado cai mais perto. A chuva lá na serra ali. E tá chovendo também. Lá na serra, a chuva tá mais grossa. A água do telhado. A água do telhado cai mais perto. A água do telhado cai mais perto. A água do telhado cai mais perto.